É muito comum a paciente chegar assim, eu não diria assim que fez tudo errado, mas não estava andando na linha como deveria a vida toda. Quando receber o diagnóstico parece que é um botãozinho de on-off, né? Eu vou pro on agora, eu vou fazer tudo que eu não fiz do dia pra noite, e uma dessas situações geralmente é a perda de peso. E não é indicado, isso é muito bem respaldado, que não é indicado dieta restritiva pra perder peso durante o tratamento. Algumas pacientes acabam perdendo peso quando melhoram a qualidade alimentar devido, né, a comparação de como era a alimentação no pré-tratamento. Mas não uma dieta restritiva em caloria, enfim, por quê? Porque essa dieta restritiva, ela favorece também a perda da musculatura. Além de que pode haver deficiência de nutrientes extremamente importantes pra imunidade, pra resposta ao tratamento, né, pra qualidade de vida dessa mulher. Então às vezes a paciente, ah não, agora tô obesa, recebi o diagnóstico do câncer de mama, vou fazer a dieta da lua, né, não vou comer quase nada, vou tomar só sopinha. Quando você baixa a imunidade, quando baixa a imunidade tem que pular ciclos de quimioterapia, né, isso pode piorar o resultado, isso pode demorar mais pra acabar o tratamento. Então não é o momento, é o momento de adequação alimentar. Por muitas vezes, um pouco de perda de peso e melhora da composição nutricional vem por consequência a alimentação saudável. Mas jamais é uma dieta restritiva nesse momento. Não cabe. Tchau. 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 Tchau.